Seus nove anos de prisão pela condenação de estupro coletivo de vulnerável lá na Itália. Ele fugiu para o Brasil, não tem extradição, mas a justiça italiana pediu para que o Brasil fizesse ele cumprir a pena aqui. E hoje foi julgado no STJ e ele tomou de goleada. Um cara que debochou da garota, tem os áudios aí quem quiser ouvir, passeou pela praia, jogou futebol, foi em churrasco, participou de manifestações antidemocráticas, riu da cara de todo mundo e agora vai ter que cumprir aqui. Sem contar que é um mentiroso, né? Mentiroso. As provas estão todas aí bem claras. Ele foi condenado em todas as instâncias na Itália e agora vai ter que cumprir a pena aqui no Brasil. Podem fazer um recurso? Pode. Pode recorrer? Pode. Mas para mim é espernear, não é recorrer. Ele vai espernear, mas vai ter que ser preso e vai cumprir a pena aqui. Ação fática é compatível com o crime de estupro de vulnerável no Brasil. Em seu voto, o eminente relator, o ministro Francisco Falcão, acolheu o pedido por entender presentes os requisitos legais e regimentais, determinando a expedição de carta de sentença com pronto cumprimento da ordem de prisão pelo juízo federal competente. A leitura atenta do arrasoado demonstra que seu eixo estruturante envolve a compreensão de que o instituto previsto no artigo 100 da lei de imigração, que é a lei 13.445 de 2017, cuja natureza seria estritamente processual, afastando assim a discussão quanto à retroatividade, porque o ilícito aqui, o crime teria ocorrido ou ocorreu em data anterior à lei de imigração. Seria, então, aplicável a brasileiro nato, o máximo e por quê? Sendo vedada a extradição e incidindo a proibição do non bis in idem, defender que não se possa executar aqui a pena imposta em processo alienígena, portanto, diz o eminente relator, é o mesmo que defender a impunidade do paciente pelo crime praticado, o que não se pode admitir. Para a lei do ponto acima, o voto do eminente relator nega qualquer obstáculo ao pedido com base no tratado sobre cooperação judiciária em matéria penal, celebrado entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, no Decreto 862 de 93, compreendendo que, abrovações, a não homologação da sentença representaria grave descumprimento dos deveres assumidos internacionalmente pelo Brasil com o governo da Itália, além de indiretamente deixar de efetivar os direitos fundamentais da vítima, fecho aspas. Dito isso, a despeito dos judiciosos fundamentos lançados no voto de sua excelência, em tema que provoca compreensível inquietação social, tenho que a pretensão de homologação da sentença penal estrangeira para os fins pretendidos de execução da sanção em território nacional opõe-se diversos e sucessivos obstáculos. Importante registrar que, apesar da existência de decisões monocráticas sobre o tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nunca antes se debruçou sobre a questão. Aqueles pronunciamentos, aqueles precedentes muito bem lembrados pelo eminente relator são decisões monocráticas, conforme reconhecido reconhecido pelo ilustre presidente, pela ilustre presidente deste tribunal, o eminente ministro Maria Tereza de Assis Moura, ao determinar o prosseguimento do feito com a citação do requerido. Agora eu vou falar do outro que é condenado, porque esse eu não falo o nome. Se é condenado na primeira, na segunda, na terceira instância. Pega aqui os áudios que eu estava vendo no Instagram ou no Twitter da Livre de Pobuceno, eu estou vendo os áudios todos, eu não tinha visto tudo que o UOL colocou. É tão nojento, mas é uma barbaridade. Eu botei o pito na boca dela e ela estava bêbada. Só disso já tinha que cortar o pito dele. Para mim. Para mim. Mas aí vem a recorre e entrevista o estuprador, mas não entrevista a mãe dele, a mãe, né? Não entrevista a menina, né? É fácil isso, né? Aí fica todo de branco. Ah, eu fui condenado porque eu sou preto. Não, meu irmão. Preto, amarelo, branco, não importa. O estuprador não tem cor, não tem religião. O estuprador tem que, para mim, não tem que ter oxigênio. Aí ele tomou agora aí o STJ, não foi? Deu quantos votos? Já estava nove a dois. Já subiu para doze. Doze a dois. Falta só mais dois, que são dezesseis. Isso, então o Robinho, ele já está pelo STJ com a homologação do crime que ele foi condenado em três instâncias na Itália, né? Por estupro coletivo, então pelo STJ. Gente, é estupro coletivo, viu? Não é que o Robinho foi sozinho, não. Você viu essa menina que foi na Índia agora, que teve estupro coletivo? Em cinco dias os caras já prenderam os caras. Na Índia, meu irmão. Na Índia. Ó o silêncio, por favor, que agora aqui eu tenho que pensar no que eu falar, senão eu tomo processo. Eu tenho que saber o que eu falar, porque se eu quiser falar tudo aquilo que eu gostaria de falar, eu vou ser processado por todo mundo. Mas eu tenho que usar uma outra linguagem minha, para que eu não dê isso. Então vamos lá. Como é que nós do esporte, como é que nós do futebol, será que nós, será que nós não temos vergonha disso? Será que nenhum capitão da seleção, será que nenhum presidente da seleção, nenhum presidente de federação, nenhum treinador de qualquer dos clubes? Quem foi o cara? Qual foi o cara que falou assim, não? Brincadeira, meu irmão, tem que meter na cadeia, tem que fazer isso. Qual foi o pau que o Neymar tomou, a família dele? Qual foi o pau que o Robinho tomou? Como é que pode uma televisão entrevistar um estuprador? Estuprador e não entrevistar a vítima, a mãe da vítima e todo mundo. Como é que pode isso? Como é que você se sente se a sua filha foi estuprada na escola? Se a sua filha foi estuprada no cinema? Quantas meninas são estupradas nesse país? Pobres e negras? Quantas são? Quantas mulheres apanham nessa porra desse país aqui? Quantas mulheres chegam em casa, tomam tapa na cara? Tomam soco na boca? Eu vejo só o vencício da tela, irmão. Agora, quando a gente tem a oportunidade de mostrar uma força pra todo mundo, a Espanha vem e dá um puta pé na nossa bunda. E aí, vem os parça e mostra o quanto que eles estão preocupados com absolutamente nada. Porque um é pai de filha, de filho, o outro é marido, o outro é mãe e filho. Peraí, como é que você manda dinheiro pro estuprador? Como é que pode isso? Como é que vocês ainda têm essas pessoas como ídolo? Como é que vocês têm essa ideia? Mas aí veio o bolsonarismo. Porque ele é bolsonarista. E eu não tô dizendo nada em relação ao bolsonarista, nem ao Lula. E nem ao PT, que eu sou Lula. E eu já disse, todo mundo aqui sabe. Mas isso não quer dizer que eu também não tenho entendimento que pessoas boas do outro lado tenham. Que políticos bons, que pessoas... A minha família tem um monte de gente que é bolsonarista. Eu amo a minha família. Eu amo a família da minha esposa. Eles têm uma visão diferente da minha, mas eu respeito isso. Não concordo e nem discuto. Porque se eu discutir, eu só vou falar uma coisa. Não foi eu que não dei vacina pra 700 mil pessoas morrerem. Não foi eu que fiz... Não foi eu que fiz isso. Eu quase morri. Não foi eu que dei cloroquina. 17 mil pessoas morreram tomando esse remédio. 127 mil pessoas poderiam estar vivas se tivessem tomado a vacina. Eu assisti ontem a minha mãe uma peça com o Paulo Gustavo. É o cara que eu mais senti a morte. E ainda de alguns familiares, de algumas pessoas próximas a mim. E acabou. Mas não é por isso que eu vou arregaçar. Porque o Daniel Alves é estuprador por causa do Bolsonaro. É que o Robinho é estuprador por causa do Bolsonaro. E eles são. Mas quantos petistas são também? Não tô dizendo de política. Eu não tô falando de futebol. Eu tô falando de gente, de vida. Tô falando da mulher. Eu tô defendendo a mulher de uma maneira que eu não defendia antes. Que eu nem sabia que eu tinha capacidade pra isso. Que eu pudesse pegar o microfone e falar 22 minutos. Coisas que muita gente aqui dentro não tem coragem de falar. Porque eu fico indignado de um cara como esse que estuprou coletivamente uma menina que estava embriagada. Ué, quantos homens não ficam embriagados? Quantos homens matam o dedo do carro embriagado? Quantas pessoas morrem você pegando um carro e dirigindo bêbado? Mas quantas mulheres fazem isso? Quantas mulheres estupram um homem, por exemplo? Pô, pera um pouco, gente. Ou vocês botam a mão na consciência o que foi feito. Foi um estupro, independentemente de time de futebol se o cara é famoso ou não, velho. Porque, senão, a gente vai ficar num mundo julgando as formas das pessoas pensarem. Tipo, eu sou PT então eu sou um comunista filho de uma égua. Ah, eu sou bolsonarista, eu penso na família. Mas que família? Qual família, irmão? Qual família? O que é família? Família é minha mãe, minha esposa, meus filhos. Família é o Pedro Ramiro. Família é o Gustavo Soler, o Paulo do Vale. A Marcela, que eu conheço há pouco tempo. O Bruno Milhoff. Se fosse parte da minha família, eu fico mais com eles do que a minha mulher, porra. Como é que eu vou chegar aqui, eu vou brigar com todo mundo eu vou desfazer das pessoas não ter o entendimento que a gente tem que ter respeito. Ué, se a gente não tem isso por que então que a gente pega a porra do microfone? Por que que tem tanta televisão? Por que que tem tanta coisa? E por que que a gente acha que a gente tem por que que a gente acha sempre que é a mulher que tem que provar que foi estuprada? Eu sempre falei pra minha filha, eu tenho uma filha falei, minha filha, deixa eu falar uma coisa pra você filha, você pode namorar quem você quiser você pode sair com quem você quiser. só que é o seguinte, pra transar com você você tem que deixar, é você que tem que querer. Agora, se alguém fizer alguma coisa pra você você fala pro seu pai que aí eu faço o negócio aí eu tenho que fazer aí eu tenho que ser pai. Quantas vezes a minha filha saiu eu não dormir, cara, de medo dela ser estuprada num baile deve ser estuprada numa festa porque hoje essa criançada aí eles estão muito acima da gente aí quando a gente tem a oportunidade de mostrar pras crianças que eu sou ídolo e que eu tenho uma pô, eu sou criticado porque eu guspi no rosto do juiz eu fui racista, fui mesmo eu fui racista, pô, não sou mais sou antirracista foi o maior erro da minha vida e eu sou julgado pelos bolsonaristas pra disso mas vocês acham que é certo um ídolo mundial como o Neymar pagar pra que o estuprador saia da cadeia? Vocês acham que é justo o cara que tá em Santos na praia jogando indo, não sei o que condenado à prisão que estuprou uma criança uma menina? Se vocês acham isso aqueles que acham que estão escutando a rádio meu irmão, muda de canal, velho a a a Obrigado.